O indivíduo, enquanto tem sua mente condicionada pelo medo, ele sempre sentirá o tédio juntamente com a necessidade de uma ação extraordinária. Ele nunca se sentirá bem com o que lhe é comum. Como essa mente é insegura, ela se sente inferior e, por causa desse sentimento de inferioridade, é que ela se vê envolta naquele inquietante vazio acrescido do desejo de encontrar uma ação que seja extraordinária. Essa insegurança que nasce do condicionamento do medo faz com que o indivíduo esteja sempre se comparando, sempre comparando a sua situação com a situação dos demais. E é daí que surge o espírito de competitividade, o espírito de inveja. Enquanto a sua mente estiver condicionada pelo medo, sempre vai surgir esse sentimento de tédio, de mesmice, de vazio, juntamente com a compulsão para encontrar uma ação que ele julgue especial. Agora, quando a mente não está condicionada pelo medo, o indivíduo tem a sua sensibilidade aflorada em sua totalidade. E como resultado, tudo aquilo que anteriormente ele considerava comum, enfadonho, forçoso, passa a ser visto como algo extraordinário. E a sua relação deixa de ser forçosa, se mostrando rica em espontaneidade e criatividade. O pior de tudo é que quando a gente está nesse vazio, a gente não sente necessidade nem de fazer qualquer tipo de ação, né, cara? Nem que seja extraordinária, nem que seja comum. Esse que é o X da questão, né, cara? Quando a mente não está condicionada pelo medo, tudo o que ela via anteriormente como entediante se mostra para ela como uma oportunidade de alegre e contagiante celebração. Então, não tem mais aquela neurótica necessidade de evitar os ambientes e as relações sociais, que todos nós conhecemos bem essa necessidade de isolamento. Essa necessidade de isolamento nada mais é do que um modo usado pela estrutura condicionada pelo medo para se proteger dos demais, para que esses não notem o seu estado de mediocridade. É desse sentimento de mediocridade que nasce o impulso para competir, para criticar, ou então para criar intrigas. Enquanto a observação estiver adulterada pelo medo, nunca haverá relação real e significativa com nada, com ninguém. Quando a mente não está condicionada pelo medo, ela tem sua sensibilidade aflorada em sua totalidade. E como resultado, tudo aquilo que antes ela considerava comum e enfadonho passa a ser visto como algo extraordinário e sua relação deixa de ser forçosa, sendo rica em espontaneidade. Sem ofendar do medo, a mente fica saltando de ilusão em ilusão, buscando por falsas melhorias no que hoje se fundamenta no falso. Se o que hoje está fundamentado no falso não se fundamentar no real, o medo, o vazio, o tédio e a falta de sentido permanecem. A menos que a observação deixe de ser condicionada pelo medo, nunca haverá uma mudança real, nunca haverá espontaneidade e real conexão. E tudo continuará rotineiro, mecânico, superficial, imitativo e sem o senso de um sentido real. O indivíduo poderá criar novos hábitos, buscar por novas orientações ou interações, mas tudo isso, enquanto a base de medo estiver presente, muito rapidamente se mostrará mais do mesmo. tão ou mais entediante do que aquilo que foi deixado para trás. Enquanto a base de medo estiver presente, o viver permanecerá mecânico, forçoso, imitativo e enfadonho. Nós já sabemos das falhas da estrutura, das suas limitações, e sabemos também, rasamente, como é o estado incondicional de ser. Mas qualquer um dos dois períodos, falar sobre também não vai resolver o nosso problema. A gente já sabe dos benefícios e dos atrasos da estrutura. Nós já conhecemos esses dois paradis opostos, tanto da estrutura como o estado incondicional de ser. Por curto espaço de tempo que nós vivemos aí, esse vislumbre, mas a gente já conheceu as duas polaridades. Por isso que a gente se sente inseguro, ansioso, esperando, almejando o retorno desse estado aí, qual a gente vivemos aí, nesse período curto. Mas nós já sabemos, cara, não tem o que fazer, né, cara? Tanto as reclamações, as implicações da estrutura, falar sobre não vai resolver. E também a gente fala sobre o vislumbre, sobre os benefícios do estado incondicional de ser, também não vai resolver o nosso problema. É adoçar a boca da criança. Acabou a tinta, acabou o papel, e você está com a ideia em mente ainda. Só que você não tem o que fazer mais nada, porque você não tem mais material. Enquanto essa base de medo estiver presente, nunca estaremos relaxados, porque sempre estaremos ansiosos, criando desejos e sustentando sonhos e dependências que não levam a nada, a não ser a mais agitação. E o desejo mais requintado, que é gerado pela estrutura condicionada pelo medo, é o desejo de se ver completamente livre do medo. Então, enquanto o medo estiver presente, não haverá fim para as projeções mentais. Não haverá fim da inquietude, do tédio, do vazio, da falta de conexão e sentido real. É o medo que impede, de momento em momento, que em nossas relações, ambientações e atividades, experimentemos o espanto, a beleza, a graça, a alegria, a conexão, o amor e o maravilhamento. Enquanto a mente estiver condicionada pelo medo, permanecerá bem no fundo de nós o sentimento de inferioridade, que poderá até estar disfarçado de superioridade e o desejo de não ser mais uma pessoa medíocre. Obrigado. 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 Obrigado.